Nesta segunda, na sessão da tarde Esse ratinho que se amarra numa grande aventura vai dar uma de herói para salvar sua nova amiguinha Ela tá correndo perigo, eu tenho que ajudá-la Afinal, o que que eu sou? Um homem ou um rato? O Pequeno Stuart Little 2, nesta segunda, na sessão da tarde